Meu pagode bate certo Só que saiu do iPhone aí, Júnior Só que tá comendo água Ela queria o celular, só que eu tava quebrado Liguei pra Bululu, que é o cara bem retado Ele me apresentou um estelionatário Ele me apresentou Caralho, caralho Eu vou te dar um iPhone Com meu cartão clonado, caralho Ela queria o celular, só que eu tava quebrado Liguei pra o Naná, que é o cara bem retado Ele me apresentou um estelionatário Caralho, caralho Eu vou te dar um iPhone Com meu cartão clonado, caralho Caralho Toma, 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 toma Só que eu tava quebrado Só que eu tava quebrado Liguei pra Jefferson Com meu cartão clonado, caralho Toma, toma, iPhone Com meu cartão clonado, caralho Gostosinho, gostosinho Eu toma, toma, toma iPhone Hoje a noite é nossa, vamos nos divertir Quem ainda não traiu Hoje a noite é nossa, vamos nos divertir Quem ainda não traiu Eu dei o celular a ela Ela pediu silicone Diego Moreira Tatu Caralho, caralho Eu vou te dar um silicone com meu cartão clonado Caralho Agora toma, agora toma Toma, toma silicone com meu cartão clonado Toma, toma silicone com meu cartão clonado Geraldo Chão Geraldo Chão Toma, toma Clássico Produções Do meu cartão clonado Glogueirinha, famosinha E aí, só que é marginal Só que é traficante Glogueirinha, famosinha E aí, só que é marginal Lucas, vai clopinho Vou te fazer o aprobojo A aprobojo interessante Vou te fazer o aprobojo Geraldo Chão Senta no pau, picote Picote, picote Senta no pau, picote Picote, picote Senta no pau, picote Picote, picote Senta no pau Vai no chão, no chão, no chão Ó, então Senta no pau, picote Boqueirinha, farmacinha, só que é vaginal, só quer traficante Boqueirinha, farmacinha, só que é vaginal, só quer traficante Vou te fazer uma proposta, uma proposta interessante Agora senta, agora senta, Vinod Senta no palpicante,ята no palpicante, picante, picante Cita,ica,cita Agora bora no chão, bora no chão, bora Então, senta no palpicante, picante, picante, picante Funda,ita,cita Calviola, calviola, calviola Se dão modas Essa novinha é o perigo Essa novinha é o perigo Ela sobe as escadas do morro Essa novinha é o perigo Essa novinha é o perigo Ela sobe as escadas do morro Sobe o que é comigo Os pivete que tá na função Tá ligado, colega, é seu vício Os pivete que tá na função Senta pro maluqueiro Que tá chamado, bota no pico Senta pro seu pote do CCC Senta pro seu pandido Senta pro seu pandido Senta pro seu pandido Senta pro seu pandido Senta pro um maluqueiro que tá chafado Senta pro seu pandido Senta pro seu pandido Atenção pagodada Esturada Essa novinha é o perigo Essa novinha é o perigo Ela sobe as escadas do morro Sobra, fica comigo Essa novinha é o perigo Essa novinha é o perigo Essa novinha é o perigo Ela sobe as escadas do morro Sobra, fica comigo Os pivete que tá na função Tá ligado, colega, é seu vício Os pivete que tá na função Tá ligado, colega, é seu vício Senta pro seu pandido Senta pro seu pandido Senta pro seu bandido No baile do arenoso vai rolar putaria No baile do coqueirinho vai rolar putaria As novinha vem dançando na onda da balinha RF Serviços A sua loja de serviços No baile de Itapuã vai rolar putaria No baile de Cajazeiras vai rolar putaria As novinha vem dançando na onda da balinha Geral, geral, vai Bucetinha, bucetinha, bucetinha 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 O cara soa safada, vem com essa filha da puta Quebrou a cama da velha sentando no pula-pula Pula, pula Pula, 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 pula Sentando no pula-pula Sentando no pula-pula Pula, 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 pula Eu sou o mestre dos magos Adeus, produções Só esse salinho, só esse salinho Sentando no pula-pula No baile do Nordeste vai rolar putaria No baile do Arenoso vai rolar putaria As novinha vem dançando na onda da balinha Bucetinha, 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 bucetinha Toma na bucetinha Bucetinha, 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 bucetinha Bucetinha, 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 vai no chão, vai Vai no chão, vai, 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 vai Bucetinha, toma, toma, toma Oi! Cetinha, 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 cetinha Só o solinho, só o solinho, só o solinho Adelson Pagodão, estourado Achou quando ela mistura putaria e piscina? Eu amo, eu amo Vai tá malvadão Vai botar tudão Vai tá malvadão Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Mete, seu cachorro, mete, mete Seu cachorro, mete Seu cachorro mete medo O pitbull te mata Seu cachorro mete medo Sobe ó, sobe ó, sobe ó Filha da puta Filha da puta Lá no São Gonçalo elas comentam do meu sexo Lá no Encomadeira elas comentam do meu sexo Filha da puta Filha da puta Lá na Mata Escura elas comentam do meu sexo Quebra Sexo, só sexo Até o sofá do bolo misturado Gostei, gostei Sexo, só sexo Sexo, só sexo Sexo, só sexo, 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 sexo Gosto quando ela mistura putara e piscina Vai tá malvadão Vai botar tudão Ela mistura putara e piscina Gosto quando Gosto quando ela mistura putara e piscina Gostei disso? Viagem Vai tá malvadão Vão botar tudão Tá malvado Vão botar tudão Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louca Mete seu cachorro, mete, mete, mete METE SEU CACHORRU Instagram, Pizzaria Gil Lanches Ela não quer mais um sapo, eu vou te dizer qual é Ela não quer o morro do sapo, eu vou te dizer qual é Vem, vem pro jacaré 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 Vem, 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 vem Ó, ó, vem pro jacaré Vem As novinha de 18 tão sem graça Novinha de 17 tão sem graça Porque as novinha de 15 já tá fazendo desgraça Novinha de 18 tá sem graça Novinha de 18 tá sem graça Porque as novinha de 15 já tá fazendo desgraça Porque as novinha de 15 Alternativa Internet Cê tá desgraçada, cê tá, cê tá desgraçada Cê, 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 cê Cê tá desgraçada, cê tá, cê tá desgraçada Vai no chão, vai no chão, vai, 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 vai Cê tá desgraçada Mostra o peito, mostra pro seu peito Eu adoro quando ela fala desse jeito Gosto quando ela me chama, me chama desse jeito Ai preto, ai preto, ai preto, ai preto Gosto quando ela me chama desse jeito Gosto quando ela me chama desse jeito Ai preto Senta pro seu peito, vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, então, vai no chão, então Senta pro seu, meu nego Senta dona, senta dona, senta dona Mas ela senta com amor, porque sem amor as outras sentam Ela senta com amor Diego Moreira Tatu Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Gosto, gostosinho, 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 ó Ó, 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 apenas essa peça Senta, senta, senta Senta, senta Trabalha de GP, é sua coisa preferida Trampar como GP, ela gosta muito Senta pouco, ganha muito, ainda indica uma amiga Senta pouco, ganha muito, ainda indica uma amiga Sesc, rapariga Desce, rapariga Desce, rapariga Desce, rapariga Desce, desce, rapariga Desce, rapariga Rapariga Adelson Pagodão Estumbrado Rapariga Sol, sol, sol O Juan foi buscar Do AGP, o A foi buscar Um A para o Rômulo, outro A para você Só que o A dela se chamava Yasmin, então Vem sentar pra mim, então Vem, vem, senta, senta Yasmin, senta, senta O que não vinha retada? A pode desgraçada Você é desgraçada, novinha Vai, você tá pra mim As novinha de 18 tão sem graça Novinha de 17 tão sem graça Porque as novinha de 15 já tá fazendo desgraça Agora cê tem que... Alternativa Internet Novinha de 19 tá sem graça Novinha de 17 tá sem graça Porque a novinha de 15 já tá fazendo desgraça Cê tá desgraçada, cê tá, cê tá desgraçada Cê, 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 cê Cê tá de... Rapaz de inferno Cê, cê Cê tá novinha, cê tá novinha, cê tá novinha Cê, 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 cê Só saliu Novinha de 19 tá sem graça Novinha de 19 Cê, 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 cê Faz barulho pra essa gostosa aí Ela faz batom de maquiagem, vou te dizer como é que é Ela bota na boca, bota na cara, ela bota onde quiser Ela bota na boca, bota na cara Ela faz batom de maquiagem, vou te dizer como é que é Ela bota na boca, bota na cara, ela bota onde quiser Agora bota na boca, vai amor, vai amor, vai, vai Ela bota na boca, bota na cara, ela 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 b Naná foi buscar do AGP Naná foi buscar Um aparame, Matheus Um aparame Só que o A dela se chamava Carol Carol é braba Vem sentar pra nós Ô Carolzinha, eu te ouço em outra voz Então vem sentar pra nós Dudão Vem 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 Ontem tive um sonho com você E só de lembrar eu fico meladinha Ontem tive um sonho com você E só de lembrar eu fico meladinha Sonho aqui nós tava junto na sua cama no seu quarto Eu botando bem gostoso e tu fumando baseado Toma, 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 toma pra você T, 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 t Toma, 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 toma pra você Empina o rabo e toma, empina o rabo e toma Se dão modas Toma, 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 toma você Toma, 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 toma Toma pra você Toma nesse rá Toma, gente, vai, porra Hoje eu tive um sonho com você E só te lembrei, eu fico meladinha Hoje eu tive um sonho com você E só te lembrei, eu fico meladinha É que nós tava junto na sua cama Siga no Instagram, Pizzaria Gil Lanches Toma, 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 toma Vai, vai, toma, toma pra você Toma, 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 toma Vai, vai O show não para Aqui é música o tempo todo Primeira vez um mago aqui no Vila Baiana Depois das 5 produções As 5 produções As 5 produções do evento, Conde Deixa um abraço pra toda a equipe Alô Jéssica, alô Jéssica Tamo junto, ó Você que tá no camarote Estourado Você que tá no camarote na moral, fala O mago que vem trazendo A brincadeira do bota-bota Agora bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota Só o salinho, só o salinho Quando chega a sexta-feira É pura agonia As novinhas se arrumam Pra fazer dancinha Os mano e os parceiro Tão tudo conectado Alinhando o paredão Pra escutar o mago Festa da favela E a galera gosta Festa de favela E a galera gosta O uísque e Red Bull Na novinha você bota O uísque e Red Bull Na novinha você Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota E papai Que faz realizamos Bota, 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 bota Bota, 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 bota Apresento pra vocês Ela bota, ela bota Vai, não bota, bota, não bota, não bota Bota, 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 bota É toda quarta e sábado, ela não esquece Ela vem com esse papinho que eu tô ligado, que é chiclete Que é ela quem premia, que quem não paga não leva O foda é sempre acabar caindo na conversa Se eu peço dezena, diz que tá manjado Só que é no grupo de quatro, agora eu vou falar pra tu Vem de quatro do peru, vem, vem Vem, vem, vem de quatro do peru, vem, vem Vem de quatro do peru, vem, vem Agora empina a bunda, que o brago vai falar pra me vender Vem, vem Se eu peço dezena, diz que tá manjado Só que é no grupo de quatro, assim não pula que eu sou gostoso Vem de quatro no cachorro, vem de quatro no cachorro Vem de quatro no cachorro, vem 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 Agora empina a bunda, empina a bunda Empina a bunda Doutor Ricardo, sorriso brilhante Meu pagode bate certo Doutor Ricardo, sorriso brilhante Meu pagode bate certo Doutor Ricardo, sorriso brilhante Meu pagode bate certo Doutor Ricardo, sorriso brilhante